Eleva o Cálice da Minha Salvação Invocando o nome santo do Senhor Eleva o Cálice da Minha Salvação Invocando o nome santo do Senhor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eleva o Cálice da Minha Salvação Invocando o nome santo do Senhor Eleva o Cálice da Minha Salvação Invocando o nome santo do Senhor É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor O vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebraste os grilhões da escravidão Eleva o Cálice da Minha Salvação Invocando o Cálice da Minha Salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir o Cálice da Minha Salvação Invocando o Cálice da Minha Salvação Invocando o nome santo do Senhor Invocando o Cálice da Minha Salvação Invocando o Cálice da Minha Salvação